Oi, meu nome é Simone Veloso e todos os dias eu vou passar por aqui para tentar responder as perguntas que mais chegam sobre o tema narcisismo. E a pergunta de hoje é, como parar de stalkear? Quando a gente fala em stalking, a gente precisa ter muito claro que o narcisista vai fazer isso durante todo o relacionamento com a vítima, na verdade bem antes do relacionamento se estabelecer, e a vítima num determinado momento também pode passar a stalkear o narcisista. Quando o narcisista resolve se aproximar de uma vítima, ele observa essa vítima, ele sabe exatamente o que ele pode extrair dela, então ele pratica o stalking e ele começa a coletar informações sobre essa pessoa, porque ele só se aproxima de alvos que são muito certeiros, que podem oferecer para ele, para ela, algum tipo de vantagem, algum tipo de suprimento, então ele investe nessa pessoa. E durante o relacionamento, o stalking está sempre presente, porque essa vítima está o tempo inteiro sendo monitorada, e muitas vezes ela colabora com o stalking, então isso é disfarçado de uma atenção, um carinho, um zelo, e ela mesmo começa a dar satisfação o tempo inteiro de onde ela está, ela relata o tempo inteiro, ela reporta o tempo inteiro para esse abusador, aonde ela está, então ela começa a colaborar no processo de stalking. Muitas vezes ela vai e manda a localização, e ela faz isso de maneira consciente e participativa, porque ela acredita que isso seja uma forma de carinho, uma forma de zelo. Então o stalking, num determinado momento, tem uma participação colaborativa da vítima, que acredita que isso faz parte de atenção, de amor. Ela não percebe que isso é uma grande monitoração, que na verdade é um cerceamento de liberdade. É claro que isso acontece sem que a vítima perceba, ela acredita que isso faz parte do amor, que faz parte da proteção, e além disso, o narcisista continua stalking, além do que a vítima permite e do que ela colabora, e ele continua stalking também. Quando o relacionamento termina, o narcisista continua stalking, e aí de outras formas, que pode ser de uma maneira mais invasiva, onde a vítima, por exemplo, não queira nenhum contato mais com esse abusador, e às vezes receber uma flor é uma forma de stalking, aparecer na porta do prédio é uma forma de stalking, aparecer no trabalho é uma forma de stalking, mandar vários e-mails e fakes, enfim, tudo isso é stalking, que é a perseguição. Quando essa pessoa é perseguida, quando é contra a vontade dessa pessoa, isso começa a ficar insistente, o fato de você perseguir alguém de maneira persistente, recorrente. Acontece que a vítima fica também condicionada, né? Os motivos que levam uma vítima e um narcisista a observarem, olharem o tempo inteiro, são motivos divergentes, são motivos diferentes. Mas o fato é que em um determinado momento, a vítima também vai começar a olhar compulsivamente as coisas desse narcisista. Isso pode acontecer dentro do próprio relacionamento, às vezes a vítima começa a ficar tão paranoica, tão desconfiada das coisas, porque de fato nada faz sentido, né? As mentiras começam a aparecer, a insegurança começa a aparecer. Então, essa vítima começa a ter comportamentos que antes ela não tinha. Então, os altos e baixos da relação, os pequenos descartes, os tratamentos de silêncio que vão acontecendo durante a relação, fazem com que essa vítima acesse pontos de insegurança dela, onde ela começa a se ver em situações que antes ela não fazia. Então, ela pode começar a observar de uma forma que ela não via, ela começa a fuçar em coisas que antes ela não fuçava, ela começa a ter pensamentos obsessivos repetidos, meio paranoicos, e ela começa também a stalkear. Quando o relacionamento termina, e muitas vezes o narcisista durante o próprio relacionamento começa a acusar a vítima como se tudo estivesse dando errado porque ela é paranoica, porque ela está olhando, porque ela não confia, mas ela está sendo levada a isso, né? Diferente da postura dele ou dela, desse narcisista, que tem o stalking como ferramenta de caça, como ferramenta de domínio. São posturas completamente diferentes, apesar da prática acabar sendo a mesma. Quando o relacionamento termina, mesmo que a vítima tenha tido um movimento consciente de saída, ela tenha tido a vontade de sair do ciclo, ela continuou cheia de gatilhos, ela está completamente viciada na figura desse abusador. Então, ela precisa observar, ela precisa saber. E o que acontece é que essa pessoa sai, sai da vida dessa vítima e continua ali alimentando redes sociais e colocando muitas informações, e são informações que são muito atraentes, né? Para quem olha, são coisas muito felizes, muito festivas e que têm gatilhos que têm a ver com a vítima. Muitas vezes não só com essa vítima anterior, mas com várias vítimas, porque eles lidam com várias vítimas ao mesmo tempo, são várias vítimas que passaram na mão dessa pessoa. Então, as referências são muito cruzadas. Tem referências, de repente, numa foto que foi postada, está usando uma roupa que foi a vítima que deu e está no mesmo lugar que eles comemoraram o aniversário de casamento. A vítima entende aquilo como um sinal para ela. E aquilo mantém ela presa no stalking. Aquilo faz com que ela queira ver a cena do próximo capítulo, porque tem ligação com ela. O stalking que a vítima faz é justamente porque é como se o narcisista fosse jogando pequenas migalhinhas e a vítima fosse caçando essas migalhas. E essas migalhas, que são migalhas emocionais, fazem com que a vítima se sinta muito mal, ela não se sente bem, mas ela tem descargas químicas dentro dela. Então, ela sente o coração acelerar, ela pode ter uma crise de ansiedade, mas isso também vicia. Tudo que o narcisista faz, que é feito de maneira consciente, é para que a vítima fique presa. A vítima ou as vítimas fiquem presas naquele cenário. E, enquanto isso, a outra pessoa que está sendo bombardeada de amor, nem tem ideia de que ela está servindo também para machucar outras pessoas. Ela não tem noção disso. Ela acredita que ela está vivendo um momento único e especial. E o fato é de que outras pessoas estão sendo dilaceradas nesse momento. Parar de stalkear não é simples, porque justamente a pessoa está mandando os estímulos que fazem com que você fique preso naquele stalking, naquele personagem. Por isso que a pessoa fica presa ali. Não é um stalking qualquer, não é um observar qualquer. Tem pistas que parecem que vão te levar a algum lugar, parecem que vão te levar a um grande tesouro, mas não vão te levar a absolutamente nada. A primeira coisa para parar de stalkear, qualquer coisa que você vai fazer na vida, é você ter uma tomada consciente da sua atitude, do que você está fazendo e do que você quer fazer. Porque, muitas vezes, a gente tem consciente do que a gente não quer. Mas o que a gente não quer não é suficiente para que a gente tome uma decisão. Ter a percepção do não não é suficiente para que a gente tome uma decisão. Quando a gente tem claro dentro da gente o que a gente quer, a gente consegue fazer algumas mudanças significativas. E, principalmente, entender e ter claro isso, de que as pistas que são colocadas ali não vão levar a lugar nenhum. É como se você estivesse preso dentro de um cenário holográfico. É tudo um holograma. Não é real. Aquelas pistas não são reais. E, ao mesmo tempo, coisas que você vê, outra vítima não vê, porque não foram pistas que foram jogadas para ela, mas ela está enxergando naquela mesma foto, ela está enxergando coisas que foram colocadas para ela. Então, são várias pessoas presas dentro do mesmo jogo. Parar de stalkear, claro que não é simples, porque é um vício. Acaba virando, é um hábito. E hábitos, você só combate com outros hábitos, quando você coloca hábitos melhores. E quando você resolve tomar uma decisão. Uma pessoa que tem um vício em alguma coisa, ela precisa ter a tomada consciente de que ela não vai mais usar aquela substância. E é difícil. É difícil. Para essa pessoa, é difícil. É claro que a sociedade, as pessoas, nós temos muito mais conscientes, quando a gente fala, por exemplo, no vício na bebida, no vício no cigarro. Mas é difícil a gente falar que eu tenho vício em olhar, eu tenho vício em saber. Ninguém fala sobre isso. Mas é a mesma coisa. E da mesma forma que as pessoas que têm vício em cigarro, em bebida, em droga, elas precisam ter a tomada consciente de que elas querem parar e que elas vão parar. Elas precisam se abster. Elas precisam ficar longe. E esse é o primeiro passo. E todos os dias reforçar isso dentro delas. É exatamente o mesmo processo. Quando você reforça dentro de você que hoje, só por hoje. E isso parece uma coisa distante, mas é real porque é vício da mesma forma. Parar de estoquear precisa de uma tomada consciente. Precisa de um exercício diário e um reforço diário com novos hábitos. Quando você entende o que você está fazendo, quando você entende e admite que isso é um hábito que não vai te levar a nada, que alguém está, infelizmente, brincando com a sua cabeça e quando você toma para você essa responsabilidade de saída. No que depender da outra pessoa, você vai ficar preso ali eternamente. Mas no que depender de você, você pode levantar e sair. Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Se fosse fácil, não teriam tantas pessoas com o mesmo problema. Mas é possível. Assim como pessoas se recuperam e têm uma vida boa e que têm uma dependência química em outras coisas, uma pessoa que tenha o vício em olhar também pode ficar muito bem. Desde que ela tome essa consciência e que ela comece a ter esse tipo de atitude. Hoje, só por hoje, não, eu não vou olhar. Eu espero ter ajudado. Um grande beijo e vai ficar tudo bem. Um grande beijo e vai ficar tudo bem.